O que é o programa Mais Saúde na sua televisão? Na tela da NTV, a partir de agora, você que sintoniza 8.1 no digital e também através da plataforma no Facebook e na página da NTV Patos de Minas. E claro, você também que acompanha a NTV através do site da NTV NET. Obrigado pela sua audiência, é o primeiro Mais Saúde desse ano, desse ano 2022 que está chegando. E a gente com muita fé e com muita vontade de ter uma vida saudável, não é mesmo? Bom, o nosso programa hoje também embelezando com a gente em mais um ano. Grande parceira aqui do programa embelezando o nosso estúdio. Esse arranjo maravilhoso que está aqui comigo, que é o oferecimento, é o arranjo natural de orquídea. Olha que belíssimo arranjo, hein? Lá da Polo Floricultura, que tem o telefone 3822-2200. É facinho o telefone da nossa parceira aí, a Polo Floricultura, 3822-2200. Fica ali na Majorgote, bem no coração da cidade. Está aí o endereço e o telefone na sua tela. É isso. Então vamos lá para o nosso estúdio? É o programa Mais Saúde, o primeiro desse ano 2022. E eu quero falar com você, você que prometeu ter vida saudável. Uma vida melhor para esse ano que está chegando. Mas acabou exagerando nas festas de final de ano. Veio a ceia, veio o Réveillon, o encontro com os amigos, com a família. Aquele banquete estava armado e você não aguentou. Comeu mais do que devia, mas não fica preocupado não, ou na verdade pode se preocupar. Para responder essa pergunta e a sua pergunta também está aqui no estúdio. Ela que é nutricionista, Camila Dornela. Seja bem-vindo ao programa Mais Saúde. Boa tarde, David. Muito obrigada. Quero agradecer o convite. É uma honra poder estar aqui esclarecendo algumas dúvidas dos seus telespectadores. Então vamos lá, já a primeira dúvida é essa. Quem comeu demais, exageradamente, nessas festividades aí de final de ano, fez certo ou fez errado? Depende, né, David? Tem aquela questão. E aí eu que volto à pergunta. Foi só nas festividades de final de ano? Foi o ano inteiro? É uma coisa que eu gosto muito de falar com os meus pacientes. Aqueles 5 quilinhos a mais você não ganhou de ontem para hoje. Você não dormiu ontem e acordou com 5 quilos a mais. Foi uma coisa que foi ganhada ao longo de certo período de tempo. Então, assim, é importante nós comemorarmos, confraternizarmos, vivermos o momento. Isso é muito importante. Mas tudo com cautela. E lógico que tem toda uma preparação antes disso daí. E a bondade é sua para mim, para muitos telespectadores, esses 5 quilos a mais durante o ano, né? Porque, na verdade, é isso mesmo. O pessoal vem tendo uma má alimentação, pode-se dizer, durante todo o ano. Aí chega final de ano, come um pouquinho mais e tenta colocar a culpa, né? Como sempre, naquela festividade, naquele banquete. Eu brinco que eles culpam o intervalo do Natal e o Ano Novo, que foi o ganho de peso, mas eles esquecem que o erro foi do Ano Novo até o Natal. Mas isso já é de costume para quem, né? Fica colocando, para quem come demais, na verdade, e procura uma dieta, ou a prática de exercício, é ficar arrumando desculpinhas e arrumando o culpado sem colocar... Na verdade, não ocupa, sem saber o que tem que fazer, né? Isso mesmo. Às vezes fica procurando desculpas, mas às vezes nem a própria pessoa entende que é realmente uma desculpa, né? Às vezes fica justificando que não tem justificativa, mas fiquem tranquilos que nada é tão radical. Muito bem, então vamos lá. O telefone está na sua tela aí, porque o programa Mais Saúde é feito para vocês, por vocês e, claro, com vocês. A sua pergunta, na tela você participar, 3821-4488. E tem o nosso WhatsApp também para você mandar a sua pergunta. Esse assunto é vasto, esse assunto abre muitas hastes aqui para a gente elaborar perguntas e tirar aí a sua dúvida também. E para você que participar do nosso programa, tem um telefone também da clínica. A gente vai sortear aqui um brinde para os nossos telespectadores, né? Isso mesmo. Para os telespectadores do programa, podem ligar no 3821-6000, que é lá da Clínica Magras. E nós vamos estar sorteando, apenas para quem estiver assistindo o programa, um procedimento, uma endermologia fit. Vocês vão ver que vão amar esse procedimento. Muito bem, só ressaltando aqui, qual que é o telefone? 3821-6000. Olha, gente, o 3821-6000, esse telefone aí que a nutricionista passou, a Camila Dornelas, é exclusivamente para essa promoção. Todo mundo que ligar lá vai estar concorrendo ou vai ganhar? Vai estar concorrendo a uma endermofit. O que é endermofit? Mas quem ganhar, vai ganhar. Quem ligar também vai ganhar um outro brinde. Ah, tem brinde para todo mundo então, gente. Tem brinde para todo mundo. A endermofit é um procedimento mais potente do que uma massagem modeladora. Então a gente vai modelar. Então quem deu uma escapulidinha aí no final do ano, já é o primeiro passo. A endermologia, ela ajuda a ativar a circulação, então é um procedimento muito bom. Mas os demais que ligarem lá, também vão ganhar uma consulta de inteligência corporal. Nós vamos fazer a bioimpedância, passar o percentual de gordura, idade corporal, gordura visceral. Vamos montar um diagnóstico completinho lá com a Mona Lisa. E o mais importante é reativar esse primeiro passo que você falou. Bom, então vamos falar aí para o telespectador, né? Qual que é o primeiro passo para quem exagerou aí nas comidas e também nas bebidas de final de ano. Porque bebida também tem calorias. Para quem exagerou nas calorias aí nessa reta final de ano? Isso mesmo, David. O primeiro passo é tomar consciência de que algo precisa mudar. Só que existem dois grupos de pessoas, David. Tem o grupo de pessoas que tem uma alimentação correta o ano inteiro e que nessas comemorações elas extrapolam. A diferença de quem tem uma alimentação correta o ano inteiro para quem já vem de uma alimentação ruim, é que quem tem uma alimentação correta o ano inteiro, ele meio que se preparou para esse momento. Então o impacto negativo não vai ser tão grande quanto de quem já vem se alimentando mal. Só que tem uma observação que eu gosto muito de fazer. Engana-se quem acha que, ai meu Deus, eu já engordei 10 quilos mesmo, eu vou esperar eu emagrecer para eu ir no nutricionista. E está errado. Independente de quantos quilos você precise eliminar ou se simplesmente você quer ter uma alimentação saudável, mudar os seus hábitos. Às vezes a pessoa nem está acima do peso, mas quer ter um acompanhamento e quer ter certeza da sua alimentação, que sua alimentação está correta. Porque tem gente, e vale a pena a gente falar sobre isso, que não está gordinho nem nada disso, está até abaixo do peso, mas a alimentação não está boa. Você já ouviu falar daquele falso magro? Ouviu falar da falsa barriga, do falso magro? Isso, é muito comum. Às vezes a pessoa tem o IMC, que é o índice de massa corpórea, que ele só leva em consideração o seu peso pela sua altura. Então pelo seu IMC, o seu peso está dentro do ideal, dentro do bacana. Agora, quando a gente avalia o seu percentual de gordura, tem pessoas que o percentual de gordura é mais alto, uma pessoa com o IMC baixo, o percentual de gordura é mais alto do que aquele que você olha e fala, nossa, mas esse aí está acima do peso. E tem a gordura visceral, que é aquela gordura da região abdominal, que você olha assim, a pessoa está com a barriga retinha. Mas se você for ver, a gordura visceral está alterada. E essa é a gordura preocupante, que traz vários prejuízos à saúde. E fala um pouquinho desses prejuízos aí, vale a pena a gente salientar aí. Isso, a gordura visceral, ela está intimamente ligada. A gordura visceral, para eu tentar ilustrar melhor para quem está em casa entender, gordura visceral é uma gordura que está aqui dentro da região abdominal. Ela está entre os órgãos, ela serve como se fosse um amortecedor. Então ela tem uma quantidade adequada, bacana. Ela está ali, ela tem a sua função, mas ela em excesso, ela ocupa muitos espaços. E acaba que ela comprime os órgãos. Às vezes a pessoa fica muito ofegante, muito rápido. Ah, é porque eu estou muito pesado. E às vezes não é isso. É a gordura visceral que não deixa o seu pulmão trabalhar direito. Quem está com a gordura visceral muito alterada, se tiver uma grande alteração, pode ocasionar uma gordura no fígado, que é a que a gente chama de esteatose hepática. A gordura visceral, ela está intimamente ligada com hipertensão, diabetes. Então tem vários problemas de saúde que podem ser agravados com a gordura visceral alterada. E aí já estava até na minha pauta essa perguntinha, vou nesse viés aí. Como que faz para calcular? Você aí de casa deve estar pensando também. Como é que faz para calcular quantas calorias eu posso consumir diariamente? Essa questão das calorias é uma questão muito ampla. O ideal seria realmente procurar um nutricionista, porque eu preciso de saber o seu objetivo. Para eu calcular quantas calorias você precisa, eu preciso levar em consideração o seu peso, a sua altura, a sua idade, a sua rotina. Por exemplo, uma pessoa que trabalha dando faxina, o gasto energético dela não é o mesmo de uma pessoa que trabalha sentada no escritório. Então eu preciso levar em consideração tudo isso. Na literatura tem alguns lugares que falam que a gente pode calcular para a manutenção do peso em torno de 25 calorias por quilo de peso. Já tem lugar que ir 20 calorias. Então sempre procurar um profissional. Isso é importante. É isso, essa tecla que a gente bate aqui em todos os programas, não se automedicar. A gente vai falar das dietas também, dessas dietas do momento, a dieta das estrelas, dos artistas, ainda mais com esse boom aí das redes sociais. O fácil acesso à internet, muitos se deixam enganar com várias dietas. Já vou fazer uma pergunta da dieta aqui, porque eu sou bem curioso e você aí que está ligado no programa Mais Saúde deve estar se perguntando. Qual que é a dieta maluca do momento aí? Nossa! Existem várias, né? Muitas, muitas. Tem esses... Recentemente eu fiquei sabendo de uma que eu fiquei assim, falei, não acredito. Tem a dieta do repolho. A dieta do repolho. E inclusive uma pessoa que eu conheço, lá da cidade de Paracatu, ela fez e ela desenvolveu até um problema de visão. Porque a dieta do repolho era, ela ia comer repolho em todas as refeições e água de repolho. Como se diz misericórdia. Misericórdia. E ela desenvolveu uma deficiência de vitamina e nisso ocasionou um prejuízo à saúde dela. Essa é uma das dietas mais malucas que você já... Nossa, não. Tem dieta da sopa. A sopa é aquela que der sopa, a gente morre. Mas tem a dieta da sopa, que a pessoa só ingere sopa durante tantos dias. Tem, é... Claro que tem os jejuns que são acompanhados, mas tem certos tipos de jejum que a pessoa fica em jejum muito tempo. Aí a janelinha de período que ela pode consumir, ela come tudo errado. Mas vai fazer no jejum também. Então tem muita dieta maluca. Todo dia é uma dieta diferente. Muito bem. E qual que é a dica que você, como profissional dessa área, dá pra quem exagerou? Nesse final de ano. Quem comeu demais e foi peru, foi chester, foi tender, foi uva passa, foi macarronés. Enfim, os pratos são dos mais variados. Tem de tudo. Se você tivesse parado na parte das proteínas, eu ia falar que o prejuízo não foi tão grande, não. Até na hora do peru do carneiro tava legal. É, até ali no tender, no chester, tava tranquilo. O problema é o depois. Primeiro passo é a pessoa realmente voltar. Quem não tinha o hábito, a alimentação saudável, é começar. Eu falo que pra gente eliminar, David, 50 quilos, eu preciso começar com 1 quilo. Não adianta eu enxergar só o final se eu não começar pelo começo. Então eu preciso mudar. Eu preciso começar, dar esse primeiro passo. E pra quem já tinha aquela vida alimentar tranquila, controlada, é só retomar. É difícil retomar depois de ter passado por todas essas delícias, mas é esse que é o caminho. É continuar aquela alimentação. E o nosso organismo, ele tem uma memória. Então o seu organismo, ele entende que você já tinha uma alimentação bacana. O impacto não é tão grande quanto o de uma pessoa que já vem com uma alimentação ruim. E pra quem não dá conta de manter, acho que essa é a palavra, perseverar, manter. E com outros profissionais que a gente conversa aqui no programa, a gente sempre tem essa frase, perseverar, ter firmeza. Pra quem não consegue, começa aí a alimentação, não vou falar dieta não, mas uma alimentação saudável, prática de exercício, e acaba recaindo novamente. Compra aquela roupa da academia, aquele tênis caro, enfim, paga a matrícula, recai novamente. Vai lá no verdurão, compra as frutas, as verduras, passa ali também na loja, compra todos os itens, né, pros músculos, enfim, e acaba recaindo. Qual que é a dica que você como nutricionista tem pra falar? Porque eu tenho certeza que é uma das partes mais difíceis, é manter a boa alimentação. Manter é longe das tentações, das guloseimas. A palavra principal que eu gosto muito de usar é o conhecimento. Conhecimento é tudo. Quem detém o conhecimento, detém tudo. Então, é o que eu falo muito com os clientes. Nós fazemos além de prescrever a alimentação. Eu gosto de ensinar. Então, eu gosto de ensinar o meu cliente, eu gosto de ensinar ele a ler um rótulo, porque às vezes você vai no supermercado, quer comprar um produto diet, um produto light, um produto fit, uma bolacha fit. Quando você vai olhar a informação nutricional, é pior do que uma bolacha que é considerável ruim. Então, é importante o conhecimento. Então, é claro que precisa de perseverança. É igual a Monalisa, que é minha nutri lá na clínica também. Ela sempre fala. É mais gostoso você comer uma geleia de morango, que é docinha e já está pronta, do que você comprar uma bandedinha de morango e comer o morango, a fruta, que é mais azedinha. Só que ela tem os seus contrastes à fruta. Então, o nosso paladar, ele é altamente adaptável, desde criança. Então, assim, a palavra-chave é perseverança, mas é o conhecimento também de você entender o que você está comendo. E eu brinco muito com os clientes. Você tem que se dar uma chance, você tem que dar uma chance aos alimentos. Porque, assim, na primeira, você come tudo bonitinho, tudo certinho. Mas aí, na primeira extrapolada, você não quer voltar mais. É isso que eu estou falando, isso. E uma coisa também que eu não sou a favor, que eu não gosto de trabalhar dessa forma, é com dietas radicais. Então, eu vou te falar, David, você vai ficar um mês sem comer tal coisa. Você não vai comer. Não adianta nada, porque o nosso cérebro, ele não entende o não. Eu tive um caso de uma paciente que eu fiquei assim, boba. Ela não gostava de arroz. E aí, ela não... Não, Camila, eu não gosto de arroz e não como arroz. Nem que, às vezes, eu não tenho o hábito de comer arroz. Não gosto. Aí, eu falei, então, vamos fazer o seguinte. Vamos ficar três semanas sem comer arroz. Na segunda semana, ela me ligou. Camila, pelo amor de Deus, eu estou precisando de arroz. Eu estou com abstinência de arroz. Eu falei, mas você não comia arroz? Esse é o caso atípico, porque eu tenho certeza que muitos acabam brigando com você. É complicado, né? É, então, assim, é a parte da pessoa conhecer aquilo que ela vai comer, ela entender e não ser nada radical. E durante a semana, você ficou com vontade de comer alguma coisa? Tudo bem. Mas lembre-se que você precisa retomar a sua alimentação. Não é ficar um ano. Nossa, eu vou ficar um ano sem comer tal coisa. Porque depois, quando você comer de novo, é onde você pisa na bola. Muito bem. Essas dicas e outras mais no programa Mais Saúde, que vai para um rápido intervalo. E eu volto já já na tela da NTV. É o programa Mais Saúde que está na sua televisão através do 8.1 da NTV e também no Facebook NTV Patos de Minas. O Mais Saúde falando de bem-estar, de vida saudável. E para você participar, está aí o telefone na sua tela, 3821-4488. E o nosso WhatsApp também manda a sua perguntinha, que a nossa convidada de hoje, Camila Adornelis, que é nutricionista lá da Magras, está aqui com a gente. E também está presenteando você, telespectador, né? Vamos repetir o telefone da clínica, o pessoal participar lá? 3821-600. Já tem o pessoal ligando lá, então não percam tempo. Liga lá. Quem ligar vai estar concorrendo a um procedimento, que é a endermologia, uma endermofit. Que é um procedimento que ele é muito potente. Ele é uma massagem modeladora, mas mais potente. E também ajuda a ativar a circulação. E todos que ganharem, vão ganhar uma consulta de inteligência corporal com a Monalisa. Todos que ligarem lá no telefone... 3821-600. 3821-6000. Bom, e o nosso bate-papo hoje aqui, está tipo assim, ó. Um puxão de orelha, viu? Para você que exagerou aí nas comidas e também aí nas calorias, nas festas de final de ano. Bom, então vamos lá, dar sequência nesse nosso bate-papo. Vamos falar dessas dietas malucas. Você já disse aqui da dieta do repolho. Já ouviu falar da dieta do repolho? Tem várias. Dieta da lua, dieta da sopa. Quais mais são as mais malucas que o pessoal vai nessa onda aí da internet, dos artistas? Quer citar mais algumas? Nossa, tem dieta... Dieta só do ovo. Tem a dieta da proteína, mas assim, tudo muito radical. É, David, a proteína, ela é um dos nutrientes mais nobres que a gente tem. Então, a proteína, ela é um nutriente importante e interessante. Mas, é tudo com moderação e tudo... Equilíbrio. Equilíbrio, essa palavra, com equilíbrio. Então, tudo muito radical, isso vai te afetar de alguma forma. Porque o nosso organismo, ele precisa de várias coisas para estar funcionando direitinho. Então, tudo é importante, mas em quantidade adequada. Então, assim, carboidrato é vilão? Para muita gente é vilão, mas o nosso organismo necessita de carboidrato também. A própria gordura é vilã? Ela é vilã porque nós consumimos em excesso. Mas tudo com a sua quantidade, tudo mantendo aquele equilíbrio, faz muito bem. Falando de importância, eu gostaria de saber se crianças... É importante ter um acompanhamento com o nutricionista? A partir de que idade isso é importante? David, é muito importante. O ideal seria desde a parte da amamentação, de antes dos seis meses. Porque a mãe, por mais que existem muitos mitos aí em relação à amamentação. Se a mãe comer isso, vai fazer mal para a criança. Se a mãe comer aquilo, vai aumentar o leite. Mas, pelo menos, a criança a partir dos seis meses, que é a fase da introdução alimentar, que é muito importante. Isso, inclusive, pode definir até a parte da vida adulta da criança. Então, a introdução alimentar é importantíssima. E durante a primeira infância, a infância, a adolescência. Tanto que, hoje em dia, nas escolas tem nutricionista que cuida da parte do lanche das crianças, porque é muito importante. A gente acha que só adulto, mas é na fase da criança que a gente está ensinando. É, porque eu acredito que quem tem filho sabe disso. Quando vê o filho ali, gordinho, né? O Gustavo, que tem filho aqui, né? Vê a filha gordinha, o filho gordinha, acha que está bonitinho. Antigamente tinha esse mito, né? Da vovó, não é porque está saudável. E com o passar do tempo, né? A criança vai correr, vai praticar esporte e vai acabar perdendo. Aí fica naquele momento de observação. E não é bem assim, né? Não, não é bem assim, David. Inclusive, lá na clínica Magras, nós temos o acompanhamento. Nós temos o Magras Kids. Justamente porque tinham muitos pais que vinham fazer tratamento conosco. E acaba que falavam assim, nossa, mas o meu filho aqui está precisando. Tanto que a Magras... E tem aquele também. É, meu filho ainda vai crescer. Meu filho vai crescer e aí o peso vai espalhar. Vai distribuir. E não é isso, porque a gente precisa acompanhar. Se a alimentação da criança está errada, ela pode realmente até emagrecer. Quando ela passar pelo estirão de crescimento. Mas e os níveis? E como que vai estar a saúde dessa criança? Então, quanto mais cedo nós intervirmos e cuidarmos... E não precisa ser só a criança gordinha. Nós podemos trabalhar também com crianças magras, saudáveis... E ensinar, né? E ensinar. E nem sempre quem está magro está saudável. E quem está gordo está doente. A gente tem que analisar caso por caso. Então, é muito interessante as crianças participarem também. É aquela parte que você falou que você gosta muito, que é ensinar. Então, nada melhor do que aprender desde cedo, né? Desde cedo. Passar o conhecimento, o valor dos produtos, das calorias. O que pode, o que não pode consumir. Isso. E entender que comer é muito bom. É muito importante. Mas comer direito. A forma como oferecemos também os alimentos para essas crianças. Que tudo tem seu tempo. Porque tem criança que a mãe fala assim... Nossa, meu filho não está comendo. Vou ter que dar um salgadinho para ele não ficar com fome. E a própria mãe que, às vezes, é desinformada. Que não detém esse conhecimento. Ela própria já está introduzindo uma alimentação totalmente errada. Inadequada para essa criança. O Camila, a gente falou aqui sobre dietas mirabolantes. Planos mirabolantes, fantasiosos para perder peso. E a gente percebe, por vários e inúmeros motivos. Das redes sociais. De pessoas que aproveitam esse sonho. Vendem o sonho. A gente percebe também produtos. Principalmente inibidores de apetite. O que você tem para falar sobre isso? Ajuda, auxilia. Existem alguns que são bons, outros que são ruins. O que você fala específico dos inibidores de apetite? David, os inibidores de apetite. Eles não ajudam. Naquele momento, eu lido com casos diários. Pessoas que consomem, por exemplo, um inibidor de apetite. Durante aquele tempo, ele funciona. Só que depois, quando a pessoa para de tomar. Ela ganha mais peso. Porque aquele inibidor, querendo ou não. Ele mexeu até com o metabolismo da pessoa. Então, se torna mais difícil depois ganhar peso. Então, a pessoa que antes queria eliminar ali. Vamos supor uns 20 quilos. Depois, essa quantidade que ela ganha de peso. Se torna 30 até 40 quilos. Acima do ideal para ela. Então, o inibidor de apetite. Ele não ajuda. Ele não é um facilitador. Pelo contrário. Ele dificulta. Porque naquele momento. É lindo. Fora que também tem muito efeito colateral. Até enquanto a pessoa está fazendo o uso. Tem inibidor de apetite que altera a parte emocional mesmo. A parte psicológica. Então, tem sérios danos psicológicos para quem faz o uso de inibidor de apetite. Então, o inibidor pode se dizer que ele é um enganador. Ele é um enganador. Ele vai fazer a função dele que é inibir o apetite. Mas, a que custo ele vai inibir o apetite? Que preço você vai pagar por isso? Outra pergunta que a gente não pode deixar de fazer aqui. E surgem muitas dúvidas para quem está querendo perder peso. Perder peso, é claro que a pessoa quer perder de um dia para o outro. Quanto mais rápido é melhor. Ou perdendo um pouquinho devagarzinho é melhor. Existem mitos sobre isso? O que você fala sobre essa questão? Quando nós temos uma perda de peso muito grande, um curto espaço de tempo, não é bacana. Porque, primeiro, eu quero... Quando você... Vamos supor que... Vamos pensar em um balão. Você enche um balão aos poucos e depois vai murchando aos poucos. Pode ver que ele não expande. Agora, quando você enche o balão muito de uma vez e murcha de uma vez, ele fica todo enrugadinho. É mais ou menos como que acontece com o nosso organismo. Onde tem muita flacidez, excesso de pele. Agora, quando você vai perdendo peso gradativo, nem sempre vai ficar com todo esse excesso, com toda essa flacidez. E assim, você não dormiu hoje e acordou amanhã 20 quilos acima do seu peso. Foi um ganho gradativo. Então, não tem como você dormir hoje e acordar amanhã com menos 20 quilos. Então, tem que ser um processo. Não um processo tão lento, que você vai demorar aí 20 anos para perder esses 20 quilos. Mas também não é em 20 dias que você vai eliminar esses 20 quilos. Quando eu falo de emagrecimento com saúde. Porque tem vários tipos de emagrecimento aí que você consegue. Mas não é um emagrecimento com saúde e um emagrecimento duradouro. Tá, eu vi que você bate muito nessa tecla da importância de manter o ano inteiro, o ano todo. E qual que é a dica? A gente está chegando ao final do nosso programa. Nosso programa não. Da sua participação. A gente ainda tem o terceiro e o quarto bloco. Gostaria que você deixasse alguma dica para quem quer continuar. A importância, aliás, na verdade, de manter durante todo o ano uma alimentação saudável. A principal orientação, a principal dica que eu quero fazer para os seus telespectadores é Comecem. É importante começar. E quem quer manter, mantenham. É importante. Porque pensa que dezembro passou. Mas esse ano tem dezembro de novo. Então, vamos nos preparar para esse momento. E a alimentação, o metabolismo, tudo isso é uma coisa que você vai trabalhando com o tempo. Não é uma coisa que do nada você muda. Então, vamos nos preparar. Vamos viver. Mas, principalmente, vamos cuidar da alimentação. Porque a alimentação, ela é a base de uma vida saudável. Não adianta eu tomar shakes e suplementos se eu não tenho uma alimentação saudável. Se eu não cuido do principal, da base, que é a alimentação. Então, é importante a gente manter essa alimentação saudável. Cuidar. Até para quem tem filhos, igual você citou, que nós somos exemplos para os nossos filhos. Eu tenho dois filhos. E eu sou exemplo para os meus filhos. Então, nós somos exemplos para as crianças também. Então, é importante mantermos essa alimentação saudável aí. Muito bem. A gente vai finalizando aqui a sua participação. Mas, antes, a gente vai falar para o pessoal sempre procurar um bom profissional. E aqui, a gente traz sempre os melhores profissionais. Você que procura uma alimentação saudável, a Magras está à disposição. Isso. Quero convidar todos vocês a conhecer a nossa clínica. A Clínica Magras é uma clínica completa. Temos nutricionistas, biomédicas, fisioterapeutas, esteticistas. Nós estamos aqui na Major Gote. Aqui pertinho da NTV, quase do outro lado da rua. Em frente ao Hemominas ali. Nosso telefone é 3821-600. Fica o convite para todos vocês. Quero te agradecer por esse espaço, David. E nós estamos aguardando vocês. Independente se seja perda de peso, gordura localizada. Temos várias opções de tratamento. Muito bem. E está rolando essa promoção aqui com a participação da nossa nutricionista? Para quem ligar lá vai ganhar brinde e depois o sorteio de uma massagem. Isso, de uma endermologia. Pode estender essa promoção até o finalzinho do programa? Não, posso sim. Eu vou estar lá na clínica. Eu vou sair daqui agora, que é bem pertinho. Eu vou estar lá na clínica eu mesma, atendendo todos vocês que ligarem. Muito bem. O telefone está aí na tela. Muito obrigado, viu Bahia? 3821-6000 para você participar. E quem sabe, você que fica arrumando desculpa. Ah, eu não emagreci por causa disso, eu comi por causa daquilo. Vamos aproveitar uma desculpa, já que é início do ano e começa agora. Pode ser assim? Vamos, vamos parar de postergar essa mudança de vida e vamos, a hora é agora. Vamos mudar. Muito bem. Camila Dornelas, nutricionista participando do Mais Saúde. Obrigado. Feliz ano novo para você e toda a equipe da Magras. E depois eu vou lá visitar vocês. Te aguardo, hein? Tá bom e quero o precinho bom, tá? Conta comigo. Vamos aproveitar e fazer o nosso jabá aqui também, né? Bom, gente, você aí de casa não sai daí não, porque a gente volta no terceiro bloco, falando com o Alfredo, que é coordenador do Hemonúcleo Patus de Minas. Assuntos importantes para você começar o ano bem com você e ajudando o próximo também, rapidinho, depois do intervalo. Estamos de volta com o programa Mais Saúde na tela da NTV 8.1 Digital, agradecendo a enorme audiência, você que acompanha através do Facebook na página da NTV Patus de Minas. Você, internauta, pode compartilhar, pode curtir aí, coloca o seu coraçãozinho, manda o seu comentário também aí através da página do Facebook e no nosso telefone à sua disposição. 3-821-4488. Tem o nosso WhatsApp também para você mandar a sua pergunta. O Mais Saúde de hoje, trazendo aqui no estúdio o doutor Alfredo Dichini, que é coordenador do Hemonúcleo Patus de Minas. Seja bem-vindo ao programa Mais Saúde. Obrigado, obrigado. Obrigado, Milos, a chamada. E é bom a gente começar o nosso programa nessa vibe, falando da importância da doação de sangue. Eu já vou entrar nesse viés, porque para você que falou, prometeu que 2022 ia ser diferente, então está aí uma ótima oportunidade para começar o bem fazendo uma boa ação, né doutor? Não é isso? Isso. É, principalmente agora no começo desse ano, o número de doadores caiu um pouco. Tem as festividades, tem a questão do pessoal que viaja nesse final de ano, início de ano, e isso impactou de novo negativamente na questão dos doadores. Então reduziu-se o número de doadores que estão procurando o Hemonúcleo para fazer a sua doação. E como é que está lá o banco de sangues lá? O senhor tem algum número? A notícia costuma ser sempre a mesma, né? Nós temos problema com relação a manter os estoques, principalmente dos tipos sanguíneos O, tanto O positivo quanto O negativo, esses são os dois que se encontram mais críticos, mas qualquer pessoa que queira fazer a doação, que se ache na questão de poder fazer essa doação, ele é bem-vindo para que possa ir a um núcleo e fazer a doação. Para todas as pessoas que queiram fazer a doação, o sangue será de muito bom grado, e será utilizado por aquelas pessoas que estão nesse estando. Bem-vindo, né? Será bem-vindo. É uma boa ação, uma grande oportunidade de você começar 2022 fazendo uma verdadeira boa ação, e salvando vidas acima de tudo. Bom, a gente vai falar também de hemofilia. Para quem é hemofílico, quem tem algum parente, algum caso na família também, a gente vai tratar sobre esse assunto. A gente vai nesses dois viés aqui, viu, doutor? Para a gente também responder o questionamento de você, telespectador. Então, vamos explicar para quem também é leigo o que é hemofilia? Bom, é um tipo de doença sanguínea, na qual a coagulação do sangue é mais dificultada. Faltam algumas componentes da parte sanguínea que auxiliam a realização da cicatrização, no caso da coagulação do sangue. Então, qualquer pequeno ferimento, ou mesmo pequenos traumas que a pessoa tem, podem fazer com que ela apresente o sangramento. Esse sangramento nem sempre é um sangramento visível, não é um corte que se faz e que vê, que apresenta o sangramento. Muitas das vezes os sangramentos são internos, na parte muscular, na parte da articulação, e trazem bastante comprometimento, situações de dor, algumas vezes com um processo inflamatório, ou mesmo infecciosos, nessa pessoa que apresenta essa alteração de coagulação do sangue. O doutor, e como é que faz para detectar o diagnóstico de quem é portador de hemofilia? O diagnóstico é laboratorial. Faça a dosagem dos fatores, que são os fatores que costumam ser os que apresentam esse tipo de alteração, que a pessoa não os produz. Mas a primeira questão que se avalia nesse sentido, é aquela pessoa que apresenta um sangramento mais demorado para acontecer a coagulação, situações nas quais se apresentam hematomas ou alterações da parte muscular, que mostram que existia um sangramento naquela pessoa, e que depois disso, ao apresentar essa alteração com dificuldade de sangramento, é que se faz a análise na parte laboratorial. O primeiro diagnóstico acaba sendo clínico. Então esses são sintomas, são sintomas. Exato, é a questão do sangramento. O grande ponto é um sangramento que a pessoa tem, que é difícil de coagular. E é genético isso aí? Hereditário? Passa de pai para filho? Como é que funciona? Sim, ela é genética. No caso, são muito mais acometidos os homens do que as mulheres. Ele é ligado ao cromossoma X, então ele é ligado à parte feminina. A mulher, para conseguir desenvolver a parte de hemofilia, ela necessita tanto de comprometimento, que haja a passagem desse tipo de alteração, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. Já o sexo masculino perde, nesse sentido, para uma mulher que seja portadora, quer dizer, ela é assintomática, ela não apresenta nenhum tipo de alteração, mas como um dos cromossomas X delas já apresenta essa alteração, o homem pode já apresentar essa doença. Então é genética, na grande maioria das vezes é relacionada à parte genética, mas ela também pode ocorrer, isso é um ponto interessante, até em torno de um terço dos casos, ela pode ser por uma mutação genética. Não existe ninguém na família com hemofilia, e essa criança nasce hemofílica já, mas por alteração genética. Sim, sim, não é assim, em uma porcentagem não pequena relacionada a essa situação. E tem tratamento, tem cura, quem tem hemofilia, quem é hemofílico? Bom, a cura não se consegue, porque deveria, no caso, para haver a cura, precisaria ser uma forma do organismo voltar a produzir, ou produzir em maior quantidade, fatores de coagulação que ele, desde criança, não consegue fazê-lo. Então o que a gente tem para poder oferecer, na maioria das vezes, são medicamentos que auxiliam nessa situação, a fazer com que os fatores de coagulação que a pessoa tem, mesmo produzindo em pequena quantidade, sejam mais efetivos, ou ele passa a receber de forma frequente, ambulatorial, contínua, seriada, os fatores de coagulação que ele não produz. Doutor Alfredo, pode-se dizer que tem como evitar a hemofilia? Se pode-se dizer se tem como evitar e como evitar? Evitar é um tanto quanto difícil, porque está relacionado à parte genética, então, assim, a criança vai poder apresentar esse tipo de alteração por mutação, mas, assim, familiares que sejam portadores de hemofilia, pai que seja portador de hemofilia, ele tem possibilidade de transmitir isso para as outras gerações, e na parte de manter a doença. E seria interessante mais uma orientação genética para essas situações. Aqueles que são familiares que têm hemofilia, uma avaliação da parte médica para que tenham noção do que é a doença, como ela acontece, a proporção com que isso pode acontecer, né, nos filhos que têm, isso acaba sendo interessante, mas como uma orientação para essa família. Mas, assim, uma forma de se evitar essa doença é um tanto quanto mais difícil de se fazer. E para quem é no caso de suspeita e quer saber se realmente é portador ou não, quem deve procurar, onde procurar, qual área? Bom, qualquer médico poderia fazer esse tipo de investigação, o próprio clínico, nas unidades básicas de saúde, eles podem, eles têm condição de fazer esse tipo de pesquisa, visto que é apenas um exame laboral que é realizado, e, através disso, né, se verifica a concentração desses fatores de coagulação, se tem a condição de se saber se a pessoa é portadora ou não da doença. Tá, existe a hemofilia A, hemofilia B. Qual que é a diferença? Ou existe outras mais? Principais são relacionadas a essas duas. E quais são as diferenças? Para haver a coagulação, ele se coloca como se fosse uma cascata. Existe a necessidade de um fator, um segundo fator, um terceiro fator, ele vai um estimulando o outro, e eles vão formando a coagulação daquela pessoa. E, nesse sentido, colocaram-se nome nos fatores, a hemofilia A está ligada ao fator 8, e a hemofilia B está ligada ao fator 9, se não estou enganado. Agora, fugiu a isso daí. Mas, basicamente, o que se tem são os fatores que a pessoa não produz em quantidade adequada. Então, essa escada, essa cascata, ela acaba sendo desviada, ela acaba sendo represada em um desses pontos, fator 8, fator 9, como sendo os fatores que mais se tem a deficiência no organismo. Doutor, e pode-se dizer que a A é mais perigosa do que a B, ou enfim, vice-versa? Não. Elas têm, como toda doença genética, ela está muito relacionada à forma como a pessoa foi gerada, digamos assim. Então, eu tenho pessoas nos quais ela tem hemofilia A ou tem hemofilia B, na qual ela tem ainda a produção de uma quantidade, mesmo que seja pequena daquele fator, ou pessoas que produzem muito pouco. Quanto menos ela produz o fator, mais há necessidade de utilização de medicação e mais ela tem riscos de sangramento. É mais a questão do quanto a pessoa produz desse determinado fator de coagulação. Muito bem, doutor. Está chegando aqui para a gente fechar a primeira parte aqui da sua participação. Uma pergunta que o telespectador, telespectadoras não quis identificar. Portadoras de hemofilia precisam ter preocupação para engravidar? Bom, aí eu tenho que avaliar a questão. Sendo uma mulher, ela tem as duas situações. Ela é aquela portadora, quer dizer, ela tem um cromossoma que apresenta alteração, um outro cromossomo X que apresenta e um X que não apresenta. Nesse sentido, elas podem apresentar uma alteração com relação à discrasia sanguínea. Ela tem o risco de apresentar sangramento. Mas não é tão grande. Teria mais uma questão de uma avaliação mais criteriosa dessas mulheres para que ela possa engravidar. Já a mulher hemofílica, que é bastante rara, essa já é uma situação mais complicada, na qual precisa de um acompanhamento, não só por parte do obstetra, mas também por parte do hematologista ou do serviço de hematologia que haja na região, o hemocentro que haja na região, para que possa programar a questão da utilização dos fatores que ela vai receber, para que isso evite a perda da criança, um sangramento maior que ela porventura apresente. Isso é a importância do acompanhamento sempre com o profissional, né? Exato. Todas as questões e nessa, mas ainda. Sim, sem dúvida. Muito bem. A gente vai para um rápido intervalo com o programa Mais Saúde e a gente volta já já, rapidinho, aqui na tela da NTV. É isso, estamos de volta com o programa Mais Saúde na tela da NTV 8.1 e também na plataforma do Facebook. No nosso site também você acompanha a NTV. NTV Modernidade é com a gente também. O nosso Mais Saúde de hoje, conversando com ele, o doutor Alfredo Dichini, que é coordenador do Hemonúcleo Pato de Minas e a gente está falando e começando bem o nosso primeiro programa do ano, falando da importância. E agora, essa parte do programa, a gente vai bater nessa tecla. A importância de você fazer uma boa ação e doar sangue. É isso, né? Isso. A grande oportunidade. Exato. Lá de portas abertas para aquelas pessoas que queiram fazer a doação. E quem pode doar e quem não pode doar? Bom, qualquer pessoa que esteja sã, nenhum tipo de doença, a partir dos 18 até os 60 anos, se nunca fez doação, pode fazer a doação. As pessoas de 16 até 18 anos, com autorização dos pais, podem fazer a doação. E aquelas pessoas que já fizeram alguma doação antes dos 60 anos, elas vão poder fazer a doação até os 69 anos de idade. Então, em tese, dos 16 até os 69 anos é a época que ela pode fazer a doação. Muito bem. Vamos colocar o telefone aí na tela mais uma vez. A gente aproveitar aí o nosso último bloco. Para você, de caso tiver alguma dúvida, pode mandar aí a sua pergunta, 3821-4488. E o nosso WhatsApp também, que o doutor Alfredo vai ter o prazer em responder você. E a gente vai aproveitar para tirar algumas dúvidas, doutor, a respeito de quem quer doar sangue, ser um doador também. Quem for doar sangue, pode aproveitar também para fazer o cadastro no banco de dados de doadores de medula óssea também? Sim. A possibilidade de ser feita as duas ao mesmo tempo. Lá no hemonúcleo mesmo? Exato. Porque no caso da doação de sangue, ela realmente é feita aqui. No caso do cadastro doador de medula, literalmente é feito um cadastro e apenas é coletado um pequeno material dessa pessoa. E depois, havendo a possibilidade de que alguma pessoa esteja, seja compatível com ela, aí é que é nesse segundo momento que entra em contato com esse potencial doador para que ele possa fazer a doação. Essa segunda doação, a doação de medula óssea, essa não é coletada aqui. Ela realmente, o doador, ele é levado a um centro que faça esse tipo de coleta e lá é coletado o material. O que é mais próximo aqui em Patos? Belo Horizonte, a gente utiliza como sendo o local de referência para isso. Doutor, e quais são os tipos sanguíneos mais procurados em escassez nos hemocentros e hemonúcleos aí do nosso país? Bom, sem dúvida nenhuma, os tipos sanguíneos O, tanto ao positivo quanto ao negativo, são os que têm mais saída, por conta até das situações nas quais não se tem tempo ou uma situação na qual o médico avalia que há uma situação, um momento grave no qual não se há a possibilidade de ser feita tipagem, o sangue escolhido acaba sendo O, o O negativo. Então, ele além de ser utilizado para aquelas pessoas que são O negativas, elas também podem ser utilizadas por qualquer outro receptor, qualquer outra pessoa que esteja necessitando, sem que isso traga um comprometimento maior para ela. Já os outros tipos sanguíneos, realmente eles precisam, o A costuma receber apenas do A e do O, o B, do B e do O, o AB pode receber de todo mundo e o O pode receber apenas dele. Então, nesse sentido, os tipos sanguíneos O, positivo, opo e negativo, acabam tendo uma saída até um tanto quanto maior do que as demais. Mas há períodos onde, inclusive, até por questão de genética, onde nós temos aqui no Brasil uma população que seria a AB pequena, até em situações nas quais se faltou o sangue AB mesmo, se não aqui em outras regionais. Acredito que nessa época de pandemia, há um tempo, há tão pouco tempo atrás, pode-se dizer também, foi um momento atípico desse, que faltou vários tipos de sangue. Sim, houve. A pandemia foi algo bastante deletéria, no caso, a nós que necessitamos da doação das pessoas, pessoas irem para lá, desde que se iniciou a pandemia, reduziu-se muito a procura de doadores para fazer a doação. Isso impactou realmente, se for avaliar a questão de quadro, desde 2020, quando se iniciou, a pandemia foi decretada, a pandemia caiu e nós não conseguimos resgatar, nós ainda não conseguimos trazer a um volume de doadores como antes, que seria em 2019. Infelizmente, a gente não conseguiu regularizar essa situação. E nesse início de ano também, a procura de doadores também, a demanda de doadores também é menor? Costuma, não é a pior, não é a pior época do ano, época do ano piora que para a gente, é a época mais do, tem um clima um pouco mais frio, tanto quanto mais difícil das pessoas virem para fazer a doação. Mas por conta até do momento que nós ainda temos ainda problemas com relação às infecções, a questão relativa ao Covid, todas as restrições que ainda não foram completamente retiradas, ainda há uma pequena procura dos doadores. Nós não conseguimos trazer a uma situação que seria uma situação estável de bolsas de sangue aqui na cidade, que serviria para a região por conta de um número pequeno de doadores. Bom, doutor, eu te fiz essa pergunta aqui em off, nos bastidores, mas gostaria de aproveitar esse final aqui do programa, que o senhor repassasse para o telespectador, para quem já doou alguma vez, há muito tempo não doa, para quem ainda não doou nenhuma vez sangue, como é que funciona? Chega lá, leva um documento com foto de identidade, qual que é o processo? Passa por uma triagem? A primeira coisa a ser feita seria, nós pedimos, é que faça o agendamento da doação ou via MGAPP ou através do site da própria Emominas, emominas.mg.gov.br, faz seu agendamento por lá, a terceira forma pelo próprio telefone do Emunúcleo, no qual se faz esse tipo de cadastro. E aí, você já está agendado para aquele determinado horário. Chegando lá, naquele momento que seria o agendamento, apresentar um documento que tenha foto, é interessante que isso seja feito, e com essa situação ele é feito o cadastro, se a pessoa já doa antes, geralmente já se tem, já se tem nos bancos de dados as informações daquela determinada pessoa, se não, faz todo esse cadastro, passa por triagem, a triagem vai fazer uma investigação com relação à parte de hábitos daquela pessoa, ou a questão relativa a possíveis complicações ou dificuldades ou restrições à doação, ela é alguém que seja portador de hepatite, já fez tratamento prévio para doenças sexualmente transversivas, etc., problemas relativos à doença de chagas, essas pessoas já passariam, não passariam por essa triagem para poder fazer a doação. Aí, nesse caso, nem chega a ser feita a coleta. Exato, nesse caso, nem se faz a coleta, porque já se tem, a questão é que a pessoa já sabidamente tem esse tipo de alteração, se evita essa doação, porque todo esse material tem custo, e acaba sendo, impactando na questão de que é coletado todo o material, é processada toda a bolsa, e que depois não vai poder ser utilizada. Aquelas pessoas que têm dúvida com relação a ter algum tipo de doença, que queiram fazer a doação apenas para saber desse tipo de coisa, elas podem procurar as unidades básicas de saúde lá, se faz esse tipo de investigação sem maiores problemas, mas qualquer pessoa que queira fazer a doação vai passar por um cadastro, vai passar por uma triagem na qual é feito todo o inquérito que porventura restringe a possibilidade de doação, até com relação à utilização de medicamentos, etc. E depois passa por uma segunda triagem agora laboratorial, onde só faz a coleta de sangue do dedo para avaliar se a pessoa tem anemia, se tem alguma coisa, porque uma pessoa anêmica não tem como fazer a doação, ela pode estar assintomática naquele determinado dia. E depois é que ela vai para fazer realmente a coleta do sangue. Existe algum programa que se faz a coleta em casa? Em algum caso, existe? Não, não. A coleta em casa, não. O que nós temos aqui, o que nós programamos, são situações nas quais a Emu Minas vai às cidades. No caso, nós planejamos com as cidades vizinhas, porque a Pato de Minas é uma regional e atende um número de cidades bastante grande. Aqui, determinada época do ano ou determinado dia da semana face a final de semana face a coleta naquela determinada cidade. Muito bem, doutor, fazer uma perguntinha aqui corriqueira sobre mito e verdade, mas a gente tem que tirar todas as dúvidas e esse é o papel da imprensa, é o papel da televisão séria, né, que tem o compromisso com a seriedade. Tatuagem, quem tem tatuagem pode doar ou tem um tempo de ter feito a tatuagem? Sim, tanto a questão da colocação de piercing quanto a questão de tatuagem, pede-se mesmo sendo realizada em um local certificado, etc, etc, pede-se seis meses após ele realizará o implante do piercing ou a realização da tatuagem para que ele possa fazer. Seis meses após. Porque esse tempo ele é utilizado no sentido de que algumas doenças que são pesquisadas aí, no caso o principal exemplo é a hepatite, hepatite B, ela pode demorar até, a hepatite B, hepatite C, elas podem demorar até seis meses para poder aparecer os exames que vão se avaliar que a pessoa é portadora. Então, assim, o que se pesquisa na maioria das vezes são os anticorpos e os anticorpos eles demoram para ser produzidos pelo organismo e não se faz a pesquisa direta do vírus, ela é um tanto quanto mais restrita na sua pesquisa e daí a necessidade desse período de tempo para se evitar essa janela imunológica na qual a pessoa tem a doença transmite a doença mas não não se consegue fazer esse tipo de diagnóstico através dos exames laboratoriais. Muito bem. Doutor, a nossa última pergunta nosso tempo está acabando aqui para quem já doa é doador de quanto e quanto tempo pode fazer a doação? Um homem em torno de 60 dias a cada 60 dias ele pode fazer a doação a mulher por conta de que a mulher tem a questão de menstruação tudo em torno de 90 dias a cada 90 dias ela pode fazer a doação. Muito bem. doutor Alfredo Dichini que é coordenador do Hemo Núcleo de Patos de Minas o meu muito obrigado pela participação e a colaboração para uma vida melhor aqui para toda a sociedade em especial aos nossos telespectadores. Nós que agradecemos principalmente porque estamos de portas abertas e se não forem os doadores o Hemo Núcleo não funciona essa que é a questão nós somos centrados nele agradecemos a chamada Tem um telefone pode repetir aí o endereço ou o aplicativo? O aplicativo é o site a melhor forma acaba sendo o site é o hemominas.mg.gov.br e o app MG no qual lá entrando é o app de Minas Gerais do estado de Minas Gerais lá você é direcionado para o site do Hemo Minas para poder fazer a doação. Muito bem. Doutor feliz ano novo para você e toda a equipe do Hemo Núcleo Patos de Minas. Obrigado. Bom a você de casa o meu muito obrigado pela sua audiência o programa Mais Saúde fica por aqui e até o próximo programa.